Olá, eu sou a Ana Flávia, aqui da Educateca de Xancherê. Nós estamos localizados aqui em Xancherê, no centro da cidade, um local de fácil acesso, com vários pontos de referência conhecidos. Atualmente, aqui em Xancherê, nós estamos trabalhando com cursos interativos, sendo eles na área de farmácia, na área de administração, nós temos cursos com durações diferentes. Na área de gestão, nós temos cursos básicos, com curta duração, por exemplo, gestão em vendas, gestão em ambiente, gestão em moda. E também temos os cursos mais longos, que na área de administração podem ser o gestão em empresarial, o gerente de loja. Nós temos cursos nas áreas de turismo e hotelaria, nós temos cursos também nas áreas de atendimento ao cliente, informática, desde a informática básica, com operador de computador, quanto a informática mais avançada, incluindo designs gráficos, designs multimídia, projetistas digitais. Então, é uma infinidade de cursos que você pode estar usufruindo aqui na Educatec Xancherê. E agora nós vamos mostrar um pouquinho da nossa unidade, como ela funciona, como são as nossas salas. Aqui nós temos a recepção, onde os alunos são recepcionados pelos nossos instrutores, de manhã, tarde e noite. Logo de início, nós já temos as nossas regrinhas, para os nossos alunos, para eles já se familiarizarem com o nosso ambiente escolar. Algumas regras básicas. Para os alunos tiverem dúvida, eles podem chamar um instrutor a qualquer momento, eles podem fazer anotações em geral, eles não podem ingerir alimentos dentro da sala de aula, também não podem usar os celulares. Então, os instrutores estão preparados para que o aluno não faça isso dentro da sala de aula. E quando ele esteja estudando, ele realmente faça os exercícios e tenha um melhor rendimento nas suas salas, tá? Nós temos duas salas de aula. A primeira, que é a sala de treinamento 1, que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos cerca de 10 computadores, ou seja, nós temos 10 vagas para os alunos, em horários diferentes, que os alunos podem estar vindo aqui. Nós temos vários banners aqui, incluindo do aluno VIP. Nós temos também a promoção do Amigo da Onça, que os alunos podem estar fazendo. Os lembretezinhos para as nossas regras estão sempre aqui à vista deles, tá? Com vários. Para os alunos não esquecerem que eles têm outros colegas aqui na sala de aula que eles têm que respeitar, tá? E por último, então, nós temos a nossa sala de treinamento 2, onde acontecem as avaliações que os alunos fazem ao final de cada módulo. Então, aqui na sala de treinamento 2, o instrutor fica aqui para acompanhar os alunos e os alunos vão fazer as suas provinhas aqui.